Em Araçói, no Vale do Jequitinhonha, a Polícia Militar realizou várias ações no período do recesso de carnaval com o objetivo de prevenir a ocorrência de crimes violentos e crimes contra o patrimônio. O tenente Danilo Guedes estava nesta ocorrência e vai contar detalhes pra gente. Durante o período de carnaval não foram verificados nenhum registro de crime violento, como roubo, estupros, extorsões, nos novos municípios que fazem parte da nossa área territorial. Foram verificados três registros de acidente de trânsito com vítima e quatro sem vítima, nenhuma delas vítima fatal. Foram verificados ainda três registros de crimes de furto, contudo, nenhum deles foi praticado durante os eventos festivos. Foram presas ainda dez pessoas, dentre elas duas com embriaguez ao volante e uma delas em virtude de apreensão de arma de fogo, calibre .38, iniciada com seis cartuchos, na cidade de Medina. Esses resultados só foram possíveis graças ao trabalho incansável dos militares durante o período de carnaval, que não mediram esforço para, diuturnamente, garantir a segurança da população de bem dos nossos municípios. E aí